A Universidade Federal de Sergipe, por meio da Proreitoria, lançou o edital, o edital da chamada pública, agora 2023, para que os alunos ingressantes na universidade ou aqueles que ainda não participaram de chamadas públicas anteriores possam atualizar as informações no cadastro único, lá no CIGA do aluno, colocar as documentações que estão claras lá, que são necessárias, para que, ao se inscrever nessa chamada pública, o grupo técnico da Proreitoria, as assistentes sociais, possa fazer a sua avaliação socioeconômica e, após essa avaliação, tendo o parecer de hábito, o aluno passa a atender as condições do ponto de vista normativo, para que ele possa pretear qualquer edital de auxílios e bolsas da Universidade Federal de Sergipe, que envolve os recursos do Programa Nacional de Assistência Estudantil, conhecido como PNAES. Hoje nós temos, a pandemia, de alguma forma, trouxe alguns elementos, diria positivo, do ponto de vista técnico, que faz com que a gente não tenha necessidade mais de vir presencialmente apresentar essa documentação. Todo esse fluxo de documentação, ele pode ser apresentado de forma remota, dentro do sistema, via CIGA, que é o portal de acesso do aluno, para que tenha acesso a qualquer serviço acadêmico da Universidade Federal de Sergipe. E lá, dentro do CIGA, do aluno, tem um portal, tem uma aba, que é denominada de Cadastro Único, e tem as orientações onde ele vai, justamente, apresentar essa documentação. Tchau! Tchau!